Aê! Como se faz com vocês que estão aqui? Então... As vozes de nossa temporada foram pontíssimas nas mães. Comigo! Dizem! Poooooooooo! Eu sou do rosto aqui! Ei, Dizem! É eu! Eu disse. Dizem! Pelo! Pelo, pelo! Eu, eu estou sabendo, pô. Eu estou olhei o ex-lis. Você sabe? Dizem! Pelo! Está chegando lá. É a última thanatina. Dizem! Pelo! Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL